Vocês vão ver agora o que aconteceu no Japão um ano depois do tsunami. Como que a sociedade reagiu, como que o governo reagiu e como que a região serrana do Rio de Janeiro, dois anos depois, está depois daquelas chuvas. Em março de 2011, um terremoto seguido de tsunami devastou parte do Japão. Muitos morreram, milhares ficaram desabrigados e o prejuízo chegou à casa dos bilhões de dólares. Isso sem contar o acidente nuclear na usina de Fukushima. O Japão ficou assim. É difícil imaginar que as pessoas estavam aqui, lutando para sobreviver a essa catástrofe. Olhando de fora, do outro lado do mundo, a gente pensa. Que sorte que isso não acontece no Brasil. Está certo que no Brasil não tem tsunami, terremoto nem vulcão. Mas você teria coragem de falar para as pessoas que moram na região serrana do Rio de Janeiro que não existem desastres naturais no Brasil? No começo de 2011, devido a deslizamentos que ocorreram por causa das chuvas, mais de 900 pessoas morreram aqui. Depois que essa catástrofe saiu do noticiário, parece que as pessoas se esqueceram dela. A pergunta aqui no Japão, depois de tanto tempo, é uma só. Como estão as coisas agora? E no Brasil, a pergunta é a mesma. O que foi feito dois anos depois? É o que você vê agora, no documento da semana. Dava para ver os carros flutuando aqui, boiando na água durante o desastre. Como dá para perceber, está tudo aqui no melhor funcionamento. Tudo perfeito. Aqui ao meu lado está o Osvanor, que é mais conhecido como Vanor, e morava aqui no condomínio dos Lagos quando a tragédia aconteceu. Então você perdeu seu filho, a mulher dele e duas netas, é isso? Tudo aqui que a gente está vendo mata, a gente está vendo um pedacinho de casa, era uma casa do lado da outra, é isso? Isso aqui havia diversas casas aqui, um ao lado da outra, entendeu? Inclusive tinha casas para cima. Aí veio a barreira lá de cima e arrancou tudo, né? A casa foi soterrada completamente. A gente está olhando que o aeroporto agora está perfeito, tá? Quanto tempo demorou para restabelecer a normalidade aqui na região? Três semanas no meio, estava resolvido. Ah, caramba, que diferença do Brasil. Dois anos depois da tragédia, está tudo praticamente abandonado, a gente vê a casa aqui destruída, ali atrás também. Caramba, aqui tem um pedaço de carro, isso aqui é um pedaço do carro? Imagina a força que não veio, olha para o carro ficar assim, parece que ele capotou o carro, pegou fogo. Está tudo aqui, largado. Maravilha. Não tem obra nenhuma pronta, só vê a coisa começando, mas nada terminando, entendeu? O que a gente precisa é coisa concreta. Da parte governamental não veio nenhum dinheiro para ressarcir o imóvel que você tinha, a área que você tinha, isso você não recebeu? Não, nenhum, nada disso. Não tem nada sobre o terreno aqui, uma adenização que poderia ajudar a gente e tudo, a gente não teve nada disso. E uma das suas netas não foi encontrada o corpo até hoje? Não foi encontrada até hoje. Aí encontrei uma alçadazinha, aí levei na delegacia, aí foi o meu filho chamado para fazer a DNA e até hoje a gente não teve a resposta. Você achou? Eu que achei. Quando nós fizermos uma analogia entre a pressa de construir os estádios para a Copa do Mundo, é rapidinho, tem verba imediata. Quando nós percebemos a cidade, as pessoas principalmente, aí é moroso, aí não tem verba, aí alguém desvia essa verba. Essa é uma prova incontestável de que eu estou falando. Olha aí, a Igreja de Santo Antônio, que é um patrimônio da cidade, dois anos e dois meses praticamente, e olha só como está. Seja no Japão ou no Brasil, as tragédias foram inevitáveis. As cicatrizes, talvez, sejam eternas. Mas o que não parece natural é termos esse tipo de pergunta envolvida nestas histórias. Você ficou sabendo de alguma coisa de casos de corrupção durante esse período? Infelizmente, a gente ficou sabendo sim. As vezes a prefeitura não tinha dinheiro para botar combustível e três prefeitos recebendo, você imagina. Isso é um cúmulo do absurdo, né? A gente está morando no Brasil, né? A gente vendo que veio essa verba de ser ajudado e foi tudo desviado, né? Pelo prefeito, não sei o que lá, e o que sumiu, ninguém veio ajudar a gente, né? Entristece. Então, cada dia que a gente passa, só dá tristeza. Isso aí nunca se tira do coração da gente. Como que alguém pode, no momento dessa tragédia, com tanto sofrimento, conseguir roubar os cofres públicos, que é dinheiro nosso, que nós pagamos impostos? Qual que é o sentimento que dá? Você vendo o desvio de dinheiro, o poder público ironizando a situação dramática de pessoas, qual que é o sentimento? Indignação, indignação, indignação. Parece até que a corrupção é parte da nossa cultura, tanto quanto o samba ou o futebol. Até quando vamos nos acostumar com o que é errado, só por parecer natural? Olha, quando se pergunta para um japonês, demorou muito tempo para agir a sociedade japonesa? Demorou, demorou muito tempo. Quanto tempo? Três semanas. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os japoneses, inclusive, assim, calamidade pública no Brasil é o que continua fazendo vítimas. Hoje, em Petrópolis, com as chuvas, desde o final de semana, 16 pessoas morreram em Petrópolis. É algo que continua. As chuvas no Brasil são previsíveis. Todo ano nós temos chuvas. Então, 16 pessoas em mais uma tragédia aqui no nosso país. Parece que, ao contrário dos japoneses, a gente não está aprendendo com a velocidade que a gente deveria aprender. Pessoal, vamos pensar nisso tudo, hein? Pois é. E não ficar só naquela conversinha. E a gente tem tempo para pensar no que aconteceu ano passado, ano retrasado, ano retrasado. Vamos pensar nisso. Tem tempo.